E aí, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre gravação, tá? Hoje a nossa aula é aula de gravação, de como se comportar dentro da câmera, de como ter mais naturalidade na hora de fazer os vídeos. E quero falar um pouco sobre o meu histórico, tá? Hoje já vai fazer mais de quatro anos que eu gravo vídeos, comecei gravando em celular. Então, já são mais de 500 vídeos, então você tem uma certa intimidade com a câmera. Isso ajuda, com certeza, né? Experiência, ela ajuda. Mas existem alguns segredinhos, tá? Que às vezes você não sabe que podem te ajudar também. O primeiro deles, que é o número um e é a regra mais importante, é seja você mesmo, tá? Não tente fazer um papel, a não ser que você seja um excelente ator. Não tente fazer um papel nas câmeras. Seja natural, seja você mesmo. Se você é engraçado, naturalmente, seja engraçado. Se você é sério, seja sério diante do vídeo. Porque o que acontece? A internet, ela percebe, o seu cliente, ele percebe que tem alguma coisa errada quando você tenta fazer um papel. Ele não sabe o que é. Ele sabe que tem alguma coisa errada. Ele olha aquele vídeo, ele pensa assim, Esse cara tem alguma coisa errada. E é aí que tá o problema. Porque ele pode julgar que você tá enganando ele. Que aquele empreendimento realmente não é bom. Só que às vezes não é isso. Às vezes é só você tentando fazer um papel. Tá saindo forçado e o cara percebe isso do outro lado. Porque, na verdade, pouco do que nós comunicamos é a fala. A maior parte do que nós comunicamos tem a ver com o seu gesto, com a sua postura, com o seu comportamento. Então, o comportamento é extremamente importante. E a dica principal é, seja você mesmo. Não tenha medo de se expor. A internet absorve isso. Nós estamos na era das redes sociais. A propaganda já não funciona mais como antigamente. Onde você tinha uma TV aberta, que o cara era obrigado a ficar ali assistindo a propaganda. Hoje ele pode pular a propaganda. Então, você tem que abordar de forma diferente. Você tem que falar a linguagem da rede social. E a linguagem da rede social, qual é? É a linguagem da espontaneidade. É ser você mesmo lidando as câmeras. As pessoas querem se relacionar não com a marca. Ela não quer se relacionar com o imóvel. Ela não quer se relacionar com o objeto. Ela quer se relacionar com uma pessoa. Então, nas redes sociais, a sua abordagem, a sua linguagem, será a linguagem da intimidade. De se conectar com o cliente. Então, para se conectar com ele, você precisa ser sincero. Você precisa ser você mesmo. Então, seja você mesmo. Já é um ponto positivíssimo para você ter sucesso no seu negócio. Segundo ponto. Não tenha medo de errar. Esse vídeo que às vezes você vê lá no canal, que tem lá a minha fala durante um minuto, dois minutos. No começo, eu gravava 30 minutos para salvar dois. Então, quando você vê eu ali falando sem errar, você pensa, putz, o Ricardo é bom demais. O cara fala certinho, não erra nada. Na verdade, você está vendo a parte acertada. O erro eu já cortei. Então, assim, eu errei 30 vezes para salvar uma. Então, não tenha medo. Você ligou a câmera, fala com ela. E continua. Errou, repete. Errou, repete. Errou, repete. Não precisa nem parar o vídeo e começar de novo. Você vai fazendo um atrás da outra, até acertar, até sair o melhor de todos. Porque quando você vê o resultado, você pensa, foi fácil demais. Na verdade, não é. Até hoje, eu ainda erro várias vezes para sair. Claro que eu gasto lá 4 minutos para tirar um. Antes, era 30 minutos para tirar um. O seu score vai melhorando com o tempo. Sua prática vai melhorando. Tem vídeo que eu gravo sem fazer nenhum corte. Mas só que não tem problema. Não é um problema errar. Então, não tenha medo. Pode errar à vontade. Na hora da edição, você vai cortar os erros. Beleza? Então, pode errar diante das câmeras. Essa é a dica número 2. A dica número 1, seja você mesmo. A dica número 2, pode errar. Não tem problema. Errar não é ruim. Você aprende com seus erros. Número 3, tenha cuidado com a sua atitude corporal. Quando você se comporta, por exemplo, vou dar um exemplo de postura. Quando você fala num vídeo com o peito aberto, dessa forma, você transmite uma sensação. Sensação de segurança. Quando você sorri, você abre portas. Se você vai falar do mesmo imóvel com uma postura curvada e sem um sorriso no rosto, você transmite uma sensação totalmente diferente. Mesmo que você esteja falando o mesmo texto, você transmite uma sensação diferente. Então, tenha cuidado com a sua postura, nunca abraço cruzado, nunca postura curvada para frente. Tira a mão do bolso. Sorriso no rosto sempre, tá? Sorriso abre muitas portas. Mostre esses dentes, meu filho. Mostre esses dentes bonitos que você tem. Não tenha medo de sorrir. O sorriso, ele gera rapor muito facilmente. Desculpa. Rapor é conexão, tá? Então, você conecta com o cliente muito facilmente com o sorriso no rosto. O sorriso, ele abre portas. Acredite nisso. Você precisa de sorrir nos seus vídeos. Não tenha medo de sorrir bastante, tá? Então, cuidado com a sua postura corporal. Cuidado com os gestos, né? Tem pessoa que tem mania de ficar fazendo gestos assim. Fica gesticulando demais. Pode gesticular. Não tem problema. Vocês vão ver que eu gesticulo muito. Mas cuidado com os seus vícios, tá? Assista seus vídeos e vê a forma como você se comporta. Tá? Então, você vai notar que tem algumas coisas que estão erradas na sua postura. Ok? Pés, se for gravar de corpo inteiro, não aconselho gravar de corpo inteiro. Mas se você sente confiança para gravar de corpo inteiro, pés plantados no chão, firmes, em perna não muito aberta, tá? Não deixa o corpo pendendo para um lado nem para o outro. Pés firmes. Isso demonstra segurança, demonstra base. Beleza? Então, cuidado com a sua postura corporal. É bem simples. Coisa que você precisa se atentar e que vai dar muito certo. Então, nós já temos três dicas. A quarta dica é a entonação de voz. Se você está falando de um empreendimento, se você quer mostrar algo de qualidade, se você quer vender algo para alguém, você tem que falar com empolgação. Você tem que mostrar que é excelente. Fala que é bom mesmo. E sorri. E tenha empolgação na sua voz. A voz diz muita coisa. Quando você for gravar, o áudio é extremamente importante. Não grava só com o áudio da câmera. Por exemplo, eu estou falando com você aqui, a câmera está a mais ou menos uns 4 metros de distância de mim. Se eu fosse pegar o áudio da câmera, sairia péssimo. Então, eu gravo aqui no lapela, está gravando no celular, e depois eu faço a junção. Na edição de vídeo, eu mostrei como é que faz essa junção. Então, cuidado com o seu áudio. E tenha empolgação nessa voz. Tenha ânimo nessa voz. Que com certeza você vai ter resultados melhores. E o mais importante de todos, a quinta dica. Testa, meu filho. Vai para a prática. Grava várias vezes. Você tem Instagram? Grava você falando Instagram. Aqueles stories. Grava muito. Grava, 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 grava. Fala de frente para o espelho. Porque é a prática que leva à perfeição. Se você não começar, você nunca vai melhorar. Então, você precisa começar. Faça o seu primeiro vídeo. Faça o segundo, faça o terceiro, faça o décimo. E você vai melhorando. Gradativamente. Tá certo? Essas são as dicas para você gravar diante da câmera. Não sei se você pensou que seria uma coisa mais rebuscada. Uma técnica. Não vou te falar de técnicas. Vou te falar do que funciona. Vou te falar do que na prática funciona. Tá? Então, assim. Eu te garanto que isso vai te trazer muito resultado. Se atenta a essas situações. E foca no primeiro. Tá? No primeiro item que eu te falei. Que seja você mesmo. A internet absorve a sinceridade. Lembra disso. A internet absorve a sinceridade. Ela quer se conectar. O cidadão, ele quer se conectar com alguém. Ele não quer se conectar com a marca. Ele não quer se conectar com o objeto. Com o imóvel. Com nada. Ele quer se conectar com alguém. E alguém verdadeiro. Ninguém quer se conectar com pessoa falsa. Quando você me ver falando aqui. Eu sou assim. Se você vier aqui no escritório. Você vai ver que eu sou desse jeito. Não estou fazendo um papel aqui para você. Tá? Então, essas são as dicas. Espero que tenha valido a pena. Deixe seu feedback. E me manda seus vídeos. Que eu quero ver como é que está o resultado disso aí. Muito obrigado, galera. E até a próxima aula.